Estamos na live do meu grande! Gente! Eu estou dirigindo! Meu Deus, gente, eu tô mais emocionada! Olha a Vivian, a Vivian tá aqui, dá pra Vivian filmar? Cara! Cara! Gente, é isso mesmo, Ana Clara, pela primeira vez sentada no banco do motorista do seu carro! E olha aqui o que que tem aqui! Gente, essa aqui, ó! É a carteira dela que comprova o que que ela está dirigindo aqui Habilitada! Isso aqui não é incorreto, pela lei! Isso é corretíssimo! E ela nem olha pro celular e se quer uma motorista concentrada! Meu Deus! Eu não vou cometer uma falha de trânsito que não pode! Exatamente! Deixa eu virar aqui, desculpa galera! Fica muito ruim se virar assim! Gente, eu tô muito emocionada! Vamos parar no sinal agora, vamos ter um pouquinho da atenção da nossa motora! Paramos! Gente, as pessoas da rua tão olhavam! Filma aqui! Olha aqui eu! Que gata! Tira print, nesse momento faz pose! Pose de garota! Pose de motora! Gente! Olha aí, gente! Olha aí, gente! Gente! Olha que pentalmucimita maravilhosa! Cadê minha habilitação? Cadê minha habilitação? Cadê minha habilitação? Abri o sinal! Tchau! É de lá no video show? É! É de lá no video show! Maravilhosa! Gente! Que momento de emoção! Que momento! Que momento! Nossa, esse momento é muito emocionante! Ai gente! Depois eu te assava a live! E a Ana Clara tá indo me deixar! Primeira carona de Ana Clara! Viviane! Já pensou! Já pensou! Que momento! Que momento! Vou sair da frente desse carro que ele é muito lento! Ana Clara da seta! Maravilhosa! Olha só! Uma ultrapassagem perfeita! Consciente gente! Uma ultrapassagem consciente! Com seta! Gente! Realmente! É para poucas! A cara do sol! Você se sente segura? Eu tô muito segura! Inclusive! Olha como eu tô à vontade! Nem olhando! Tô super à vontade! Gente! Esse momento! Eu confio! Eu confio nessa bicha aqui! Esse momento é muito importante na minha vida! Paramos no sinal! Esse momento é muito importante na minha vida! Esse momento é um momento que eu esperei muito tempo! Por ele! É... Sabe? É uma coisa assim que... Nunca vou ter essa sensação de novo! Isso! Olha! Muito obrigada! Deus! E hoje tem festa para comemorar! Exatamente! Uuuu! Uma festa bem característica! Mais tarde! Quem não está acompanhando meus stories! Eu vou fazer uma festa! E a gente vai comemorar muito essa vitória! Mas essa vitória esse ano tem sido um ano de conquistas! Este carro é uma conquista muito grande! Graças ao meu pai! E... A minha persistência também! E minha friend tá aqui! Aaaaaaah! Gente! Amiga! Incrível! Olha só! Agora o briguinha boba de Lucas Louco! Uuuu! Uuuu! Embalando este momento! Agora eu não vou nem olhar para o celular! Ok! Agora ela não vai olhar, mas a gente quer o que? A gente quer ver isso acontecer, amiga! A gente quer te assistir! Manda aí uma pergunta, gente! Chora! Eu vou contar para vocês que meu processo de habilitação foi muito trabalhoso! É... Até eu chegar aqui e ter um documento foi muito trabalhoso! Ele durou... Essa segunda vez que eu fiz a habilitação ele durou uns 3 meses! Mas eu já tinha tentado tirar a habilitação antes! Eu nunca reprovei na prova! Mas... Eu tinha tentado tirar a habilitação! E... Infelizmente não consegui fazer a prova! Porque demorei muito! Pra fazer a prova! E aí perdi o prazo do DETRAN! Mas dessa vez consegui! Passei de primeira! Persisti! E quando tem que ser, tem que ser! Porque eu tirei na época mais conturbada da minha vida! Num bom sentido! Que eu tava trabalhando! Que eu tava fazendo tudo! Certo é que você vai lá pra aquela lá do canto! Tá! Pode virar pro cachorro direito! Olha o teu retrovisor! Calma que tem um carro vindo! Olha o teu retrovisor! Não! Então deixa! Se você não conseguir, você marca a seta e fica olhando o teu retrovisor! Eu sei! Direito! Do lado direito! Se não der... Se você não der, você entra na mão... Na... 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 Pode parecer chato! Pode parecer trabalhoso! Mas não desista! É isso amiga! É isso! Não desistam! É difícil! Tirar a habilitação é muito trabalhoso! É chato! E a gente tá com os vidros abertos aqui no Rio de Janeiro! A gente realmente é muito louca! Você se sente derrotado às vezes! Por exemplo, tem pessoas que reprovam na prova! Não foi o meu caso, mas assim, isso acontece! Isso é muito normal! Então assim, não se sinta derrotado! Não se sinta mal! E a prova não necessariamente mede se você realmente sabe ou não sabe alguma coisa, gente! Não mede! Às vezes é o emocional que não te ajuda na hora, você fica nervoso, aí erra! Exatamente! Não deixa de fazer não! Não é assim! Faça 15 vezes se tiver que fazer! Mas faça! Não! Faça! Tire sua carteira e vá dirigir! Olha que lindo! Gente, olha aqui a central multimídia do carro! Gente, olha como meu carro é lindo! Olha! Ele é um brinco! Olha só, gente! Socorro! A gente vai lá embaixo porque você vai ficar no personal, né? Isso! Eu vou ficar no personal! E aí a galera passando aqui, olha só! Olha o... Aqui é assim no Rio, gente! Eu não sei se é assim na cidade de vocês! Tem docinho! Os meninos trabalhadores! Se você quiser pegar o docinho, você pega, mas você paga, tá bom? 2 reais! 2 reazinho! É brinde não! Ó, agora ele vai pegar chateado porque não quisemos! Valeu amigo! Bom serviço! Valeu amigo! Os trabalhos aqui no Rio! Todo dia eles estão aqui nesse sinal que eu paro! A gente não quis! Só que agora eu vou parar dirigindo! No momento! Manda beijo pra Isadora, Ana Clara! Beijo, Isa! Beijo! Gente, vocês não tem noção de... Gente, meu Deus! Ai, meu pai amado! Eu tô até atrasada, mas eu tô cagando porque esse momento realmente... Vamos lá! Fala pra esse Caio que o Ayrton não é insuportável! O Ayrton é gente boa! Se ligou, Caio? Bobanhã! Ayrton, para de dar atenção! Olha, ainda mais essa... Gente, esse momento é importantíssimo! É! Caio! Vai pra lá, cagalhão! Bora! Vamos! Quando puder a gente... Agora! Dá seta! Depois eu já tô de seta, eu vou entrar... Agora! Pronto! Quem tá dirigindo? Sou eu, Ayrton! Isso! Ayrton, bobalhão! Fica aí, Ayrton! Mentira! Eu Caio que é bobalhão! Caio, vaza! Não quero você aqui! Eu só quero boas vibrações na minha primeira dirigida! Boas vibrações pra esse momento! Esse momento que é meu, é seu, é nosso! Mais uma da minha live! Olha, realmente! O Pay Per View tá vivo, galera! Adiçando assim, adiçando assim... Adiçando assim... Aqui? É! Pode ir! Vai! Você sempre olha o... Eu estou olhando. Inclusive, eu vou continuar na direita, porque eu vou deixar a Vivian na direita. Conta um beijo pra Mirela. Beijo, Mirela. Mirela, você tá vendo? Mirela, próxima vez a gente vai pro show, assim, ó. Não, a gente vai beber. Quem bebe não dirige. Amiga, um dia você pode deixar de beber para poder dirigir, para a gente ter esse momento aqui, essa carona. Você tem razão. Eu queria ter um... A gente precisa comprar um suporte. É pra gente fazer muitas lives. Pra gente deixar o celular paradinho aqui, assim, ó. É mesmo. Aí, ó. Pronto. Ótimo, agora eu vou fazer story, porque esse momento também é importante. Olha o bicicleteiro, não vou atropelar, claro. Olha, estamos chegando. Estamos chegando no destino da Vivian. Tô chegando aqui no seu personal. E olha só, gente, quem me trouxe, meu Deus do céu. Em breve vamos malhar juntas. Em breve vamos malhar juntas, Mas hoje, primeira carona da Dona Clara sou eu. Cara, que momento. Olha só, que motora. Olha que carro lindo. Gente. Muita emoção, muita emoção. Olha, chegando no destino. Gente, é isso. Cheguei viva, tá? Quem quiser pegar a carona, então vocês já têm aí essa dica. Mas ali na frente, né? É, um pouco mais na frente. FP tá aí. Pronto, é isso, gente. Agora, realmente, tudo melhorou. Agora tudo melhorou na nossa vida. Agora tudo melhorou. A gente vai vim malhar depois do video show, amiga. Mano, grava isso, hein? A gente vai ficar com a bunda na nuca. Vou fechar o vidro porque tá chovendo. A beça. Fé, 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 fé. Já vou entrar aqui, ó, na direita, porque eu vou... Já tá armada, já tá armada. Olha, chegamos no destino. Eu tô viva! Vamos sair todo mundo joando. Maravilhosa! Bora, gente! É que tá montora! Minha primeira dirigida perfeita. Amiga, incrível. Meu irmão, amiga, fala. Seu carro é cheiroso. Você dirige bem. Você não fica freando. Sabe aquele que você dá enjoo? Ana Clara sabe frear na hora certa. Ana Clara deu todas as setas. Eu fiz story. Ana Clara nem olhou pra minha cara enquanto dirigia. Carteira dela tá maravilhosa. A foto tá sorrindo. É isso, amiga. Vamos tirar um print. Vamos comemorar agora. Tira um print aí agora essa foto. Papai, olha pra cá. Olha pra cá, Papito. Papai, olha pra cá. Eu vou tirar uma foto aqui também. Tira um print aí, gente. Agora daqui. Olha o Pablo, amiga. Pablo conseguiu! Agora daqui, vai. Agora tchau. Vaza, que eu quero ir pra cá. Arrasou. Vou pegar aí minhas coisas, Papito. Beijo, amiga. Parabéns, amiga. Mais tarde, então, a gente vai quebrar tudo em comemoração. Beijo, galera. Tchau. Ai, gente. Capitão Zeferino, seus lindos. Venham pro Rio. Pra dar uma garota. Olha, vou desligar aqui, gente. Um beijo. Muito obrigada por estarem aqui nesse momento. Um beijo grande para vocês. Vou seguir aqui o meu caminho. Dirigindo. Yes! Eu e meu papis. Um beijo pra vocês. e coração. Beijo! Muito obrigada.